Música Bem-vindo irmão da estrada, saudade você está sentindo Andando pelo mundo afora, mal chega já está partindo Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar Esta é a nossa casa cheia de amigos para te ajudar Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá Música